E aí 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 40 graus de sol E a chuva caindo Os trabalhadores foram se espalhar da chuva Olha lá Chuvinha no lombo é bom Pessoal, continua trabalhando Isso Vamos trabalhar, pega a ferramenta Caramba Se é bom, tem mais para refrescar 40 graus Sol ativo e cair no chuva Se é coisa do universo Final do mundo chegando Final do mundo não, final dos tempos É, rapaz Bora, nego, vem Vamos trabalhar, pega a ferramenta O outro foi sentar lá Debaixo do lugar de maquisa Sentado Ah, meu Deus do céu Isso é incrível É chuva no sol Olha o céu, que é só limpa Uma parte limpa Mas caindo, chuva Chovendo Olha aqui em cima do carro Então Isso é coisa de Deus Esse dia de sol aqui no Rio de Janeiro Sem chuva Agora começou a chover E o sol continua Chuva e sol E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.